Desafio do Fred! Vou te falar que nessa minha carreira quase que longa, isso aqui eu não imaginava. Tudo louco! Mano, a gente resolveu colocar um gol dentro do mar e vamos fazer um desafio com o elenco. A gente vai fazer o rodízio, três juntos pra cada. Quem fizer mais gol, ganha. Os dois últimos, paga aquele cacinho. Quais jogadores aquáticos? Olha aí que ganha. Marinho. 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 Hernan Barcos. Jesus Navas. Paulinho Boia. Náutico. Náutico. Vasco. O Santos. O que é o Santos? Ah, não tem praia lá. Me confundi, gente. Desculpa, gente. O Remo não tem praia. É o meu todo o tempo. Mas ele é o meu barco, é isso. Vamos combinar que ele errou? Errou, errou. Errou, errou. Vamos nessa ordem mesmo aqui, de lá pra cá. Quem é que eu começo no gol e já faz a idade? É isso. Vai dar isso, mano. Vai dar isso. O melhor goleiro. Olha, goleiros claramente são sobre isso aí, mano. Mas com preguiça todos os dias. Ele interessa. Ele interessa. Então a gente vai fazer esse rodízio no gol. Cada um tem dois chutes por goleiro. Então o primeiro é do chão aqui, tem que chutar antes da onda chegar. O segundo é jogando com a mão e deu-lhe. Beleza? Gol do lado do mar vale 20. Gol do lado da areia vale 10. Tu parou a onda, bateu, né? O chico é o melhor goleiro em tomar gol no meio em que ele tá no meio. Sabe quem vai ajeitar pra mim, moleque? Vamos já. Ajeita pro pai. E aí... Jusquengo, mano! Não, 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 mas calma. manage ta de你們 aí. Por que estar no Rio? Que? Fica aqui em um boleiro do ****. Lola, мешante! Vamos lá, Clive! Pelo amor de Deus! Já vê que não ganha dinheiro jogando bola, hein? Pelo bronzeado do pé dá pra ver quem é o moleque e quem é da praia. Vai! Aqui é f***! Pela primeira vez, ele defendeu com a bola no meio que ele estava aqui. Filha da f***! Ele perdeu com o estilo, Wess. Agora vem o bebedoso, irmão! F***! F***! Desmirei adversário do nada! F***! 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 Olha lá, Dan! Dá aquela caita no vídeo agora! F***! Pé de ator, entrou na areia, quando eu fui pegar... Que pecado, Dan! Pecado, velho! Você sabe que tem toda uma nação fã do seu futebol. Tanto estou triste quanto está no primeiro chute. Agora é tudo. Fatear pode, né? F***! F***! Está liberado! Vem tranquilo, vem tranquilo! Não! Mano, saiu... Parecendo uma f***! Chegou, parecendo tal no começo. Bom, pide primeira rodada, dá uma comparentinha. Com dois gols no mar. Eu fiz um gol na areia, até isso. E o pessoal pediu um gol na areia, até isso. E o pessoal pediu dois milhos e uma febrinha, né? É isso, velho! F***! Então vai lá pro gol, meu piso de preguiça. Bechicão! Moleque, vai lá fora. Dá um cacucadão! Preparado pra pegar na ideia do gol? Preparado ou vai? F***! Que defesaça, mano! Que engraçado! Fala comigo, chikungunya! Não, mano, você é mais linda que eu tava. Mano! Então ganhamos com goleiro, velho! Mano, que defesa linda, velho! Pira! Goleiro da Supercopa! Mano, é o topo! Vai, Danielão! Ah, tirou! A onza tirou! Tem que calcular tudo, velho! Tem que calcular tudo, moleque! Ó, vai o Elvis! Que não chegou ainda! Não chegou! Paulinho, lugar de louco! Vem agora! Não fez a banana, né? Bolt, né? Não fez a banana Bolt. Agora é levantou, deu! Levantou? Oi, oi, moleque! Ai, que barata sacou! Segura! Mano, programa na praia é bom que você é grávida, risada, bicha! Mano, precisa não parar pra nada! Vai, Birão! Toma! Cinquentinha! Bravo! Tô ótimo! Pegando rada, velho! Vai! Tem tubarão ali, Danilo! Qual o tamanho daí, hein? Um abraço pro Juninho Amarela, que tá jogando um tubarão agora! Aí, família, voltei! Boa viração, cara! Boa viração, cara! Foi o início! Espetacular, velho! Vai, Dan, mostra pra eles agora, né? Agora, Dan! Errou! Não! Sobe essa bola, velho! Mas vamos combinar que vocês são burros pra c******! Espera, vai ser pra c****** que ela não vai sair! Daí, 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 daí! Aqui, ó! Vai, Dan! Vai, Dan! Boa, Dan! Boa, Dan! Eu tava indo comemorar e você viu o Brasil! Gente, pra ajudar a produção... Gente, pra ajudar a produção eu vou guardar lá dentro do gol, tá? Tá com a conta da cara que ele tá falando... F***! Vai, Dan! Vai, Dan! F***! F***, moleque! Toma uma barreira intransportível! Vocês viraram um inimigo, né? Sim! Estamos no mesmo propósito que a p******! Ele tá no primeiro! Mas tira a capa da Danai do Light! Bota a capa do Paulão Fetta! Ajuda a produção. Guarda lá dentro. Vou guardar lá dentro. Cara, quase quebrou a câmera. Quase quebrou a câmera. Também vale. Sabe o que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo, mas... Sabe o que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo, mas... Parece muito fácil. E realmente é. A gente quer muito burro. Eu não sabia que eu era essa barreira intransponível debaixo da meta subaquática. Um dos piores desempenhos do futebol brasileiro. Ah, eu vi que ele gosta. Quase quebrou. Coloca para dentro, velho. Ele meteu o zete. Foi buscar o pinzado. Achou que ia tirar a camisa, né? Hoje não. Foi o seu tempo. 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 Foi o tempo mais legal do Rogério. É que eu peguei a amarelinha, tá ligado? Explica a valer. Valeu isso! Tem a onda zagueira, tem a onda artilheira Tá bom, guarda Vem o boa Vai Que tiozinho Que tiozinho Não, eu vi aquele velho pra ponte Falei, ai, não vai alcançar Foi só de cobertura É isso, amor Vamos guardar um loucinho pra nós Todos foram clubes do Evair do Life Que clamam por um único grupo Ai, 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 ai A coruja indo embora ali E assustou, assustou Ih, velho Vai daí, antes que você morra Você é o cara dos tricks, cara do tapa de pé É, mano, eu não tô acertando Vai na tua hora Bota a bola no chão Bora, bora, bora Vai dano Ai, b**** Mano, o cara tá louco, cara O cara ficou bem do que amarecia Não, eu vou embora Eu vou pra piscina, eu vou dançar O cara foi espancado pelo mar, mano Eu tô mandando um b**** manjar aqui, mano Você é louco? Não fiz nada Pulei várias ondinhas Já Pulei várias ondinhas Acontece, tá tudo bem Vai, fica, moleque Daquela, da gaveta Vai, fica, moleque Vamos pôr um pouquinho de vontade aí, irmão Tá querendo roubar seu lugar de maneiro, b**** Abre seu olho Abre seu olho Quem é, quem é? Você é, b**** Pulei, vinda Vai Se consagra, vai Mano, eu vou dar uma bomba no Paulo Pô, peruca Pulei, deu pé Nossa, tá vermelhado Se você fizer o pão no mar, você empata comigo Virão Tentei buscar, né? Último chute Pelo last dance Ah, vou guardar ali Tá triste pra pra nós Aqui É o último Deixa eu guardar Pra acabar o vídeo, ó Deixa eu pedir o que lá em cima Pega lá, p**** Pega lá, p**** Pega lá, p**** Então, meus queridos Cara de predão, vira no segundo lugar Ficou no terceiro Guardou essa caixa maravilhosa pra finalizar o vídeo em grande estilo Madruguinha latina Peraí A torcida brasileira No mesmo jeito que cobra jogador Tem que cobrar vocês também Mas assim É você que tá cobrando Você que tá reclamando É quando que a gente é ruim Pega seus amigos Traz um gol oficial pra praia Coloca na aréia E tenta fazer Eu não Tô tirando meu salto E tô admitindo Você tá correto em cobrar Eu tinha que fazer meu trabalho Não fiz Peço desculpa Tenha a humildade que me reconhecer Devia trazer um gol oficial que nem eu fiz Mas eles não ganham 47 mil reais por mês Tomara, né? Foi no placar lá Tomara em cima da gente, de pontuação Tomei um c****** e tudo mais, velho Cê é louco, mano Palmeira Tamar, então vamos pro castiguinho E a gente decidiu que é surra de areia Ó, ó Só Não, vai devagar, mano Parado, então fica ali Não, não, não Uma olhadinha Ó, no rosto não Olha o que dá Olha o que dá Bora, vai Vai Ai 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 Vai pra c****** aí, velho Vai Ai Ai Ai, vira Chega Chega, chega, chega Chega, chega 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 Chega